Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje estamos aí para mais um vídeo Onde eu mostro um pouco da minha coleção de consoles Bom, essa série já está quase chegando no final E chegou a vez de eu mostrar para vocês A minha coleção de consoles Playstation Minha coleção de consoles Playstation Bom, vamos começar pelo primeiro, né? Pelo que começou toda essa história da Sony Nos consoles de videogame Que foi o Playstation 1 Na verdade não foi esse modelo, né? Todos sabem que o primeiro modelo do Playstation É aquele maior, aquele quadradão, né? E esse aqui foi lançado bem depois Já quase no fim da vida do console Uma versão mais compacta, econômica, né? E que fez bastante sucesso E que eu gosto muito Tive também aquele primeiro modelo, o quadradão, né? Mas aquele primeiro modelo, ele deu muitos problemas no começo, né? Ele dava problema lá por causa da lente, né? Que não era feito de um material tão resistente E acabava dando problema E era muito comum o pessoal virar o Playstation de cabeça para baixo Por conta disso, né? Para forçar o canhão a descer Para poder ficar na posição certa e rodar os jogos Era de praxe O jogo começava a travar aqueles vídeos, né? A abertura do Tekken De algum jogo assim E você já, ó Virava de cabeça para baixo e jogava Era normal Bom, mas deixando-se de lado, né? O Playstation, ele foi sempre um grande console Ele já chegou no mundo dos videogames Já chegando, chutando a porta E botando banca, parceiro Chegando com grandes jogos Muitas franquias boas E foi o primeiro 32-bit que eu tive na época Eu tenho um grande carinho pelo Saturno Eu não fiquei muito tempo com o Saturno Mas o meu primeiro 32-bit foi Playstation da Sony E eu gostei muito Diverti bastante com aquele console Brinquei bastante Na época os jogos eram caros Os videogames eram caros Então você tinha que juntar bastante tempo Para comprar um console E comprar jogo nem pensar Naquela época, quando eu comprei No comecinho de 96 Ainda não tinha um desbloqueio para ele Ainda estava engatinhando essa coisa E também Bati o medo também, né? De desbloquear também Então eu fiquei com ele bloqueado mesmo E alugava os jogos na locadora Que tinha ali em Bangu E foi assim que eu conheci grandes jogos Como Ridge Racer Eu adorava o Ridge Racer Saíram duas versões O Ridge Racer E o Ridge Racer Revolution No começo da vida dele E eu lembro que eu joguei bastante o Ridge Racer Eu não tinha nem memory card Então toda vez que eu jogava Eu tinha que jogar todas as pistas Tudo de novo E jogava e me divertia muito O Ridge Racer Revolution Eu joguei bastante Depois mais para frente Saíram também Rage Racer E depois com o último O Ridge Racer Type 4 Que é muito bom Sensacional E também, claro O Playstation também fez muita fama Com jogos de luta Principalmente os jogos da série Tekken O pessoal deve conhecer bem, né? O Tekken começava já com aquela abertura Em CG bem bacana Na época o concorrente direto dele Era o Virtua Fighter Que não tinha esse tipo de coisa, né? Que não tinha abertura assim Em CG maneirona E, cara E aquilo impressionava todo mundo Sem falar que era uma cópia perfeita do arcade Você olhava o Tekken do arcade Era exatamente o Tekken do Playstation Então era uma coisa realmente impressionante na época E a galera gostava demais Tiveram vários clássicos, né, cara? Muitas franquias novas apareceram E outras franquias antigas foram revitalizadas no Playstation Como a série Metal Gear Que fez muito sucesso A Metal Gear Solid Faz muito sucesso até hoje É uma das maiores séries, né? Da Konami Um dos melhores jogos de espionagem de todos os tempos E começou ali, né? Na verdade não começou no Playstation Ele começou lá no MSX Passou pelo Nintendinho Os computadores Mas A grande verdade é que Quando a série foi reformulada Em Metal Gear Solid Foi aí que o jogo ganhou o status Que ele tem hoje, né? Digo, grande jogo mesmo Cinemático Que ele é Bom Fora esses, né? Também joguei vários outros jogos Do Playstation E foi um videogame que sempre me marcou bastante Lembro quando eu joguei a versão dele De Need for Speed De Road Rash Cara, eu gostava demais Já tinha jogado no 3DO, né? E quando eu vinha do Playstation Eu fiquei embarbacado É... Conheci vários outros jogos Também como o Road E tantos outros jogos legais demais Cara Eu lembro que eu tinha... O meu veio com um CD demo Lembro que vinha com o Wipaut 1 E o Warhawk Um de nave O Wipaut era aquele de naves, né? De corrida Que era impressionante na época Cara E lindo Com efeitos de luz Uma velocidade absurda E o Warhawk Que era um jogo de nave É... Onde você voava por... Meio que um deserto Voava pra dentro de umas pirâmides lá Pô... Muito bacana o jogo também É... Pena que eu nunca consegui alugar Essa versão desse jogo completa, né? É... Pra poder jogar ele mais Eu só explorei a versão que eu joguei No demo Na versão demo mesmo Mas é isso aí O Playstation foi um videogame Que marcou bastante, né? Ele chegou Meio que assim Como um intrujão Na guerra dos consoles Que era dominada pela Sega E pela Nintendo E a Sony com muita competência Mostrando bastante Jogo bom É... Comprando muitas exclusividades É... É bastante questionável Porque Eles também usaram De muitos artifícios Também questionáveis, né? Usaram de artifícios aí Meio... Meio contraditórios É... Como comprar exclusividade de jogos, né? Inclusive jogos que já estavam Marcados por outros consoles Mas não importa O que importa é o que a gente viu Que a gente conhece da história, né? Foi um videogame que marcou Marcou muita gente Marcou seu nome também Na história dos videogames E eu fiz questão Eu faço questão De ter o meu aqui Na minha coleção Porque é um videogame Que tem jogos sensacionais Inclusive Vamos sortear um No final do ano Então fica ligado Porque no final do ano Você pode ser o feliz Ganhador de um Playstation 1 As regras do sorteio Talvez sejam um pouco diferentes Do que tem sido Nos últimos concursos Mas fica atento Porque eu vou avisar Com antecedência, tá bom? Talvez não seja só Simplesmente se inscrever no canal E deixar o nome E o e-mail no vídeo Mas talvez tenha um detalhezinho a mais Mas nada muito complicado Nada muito difícil Mas é só pra dar Uma chance legal Pra aqueles que acompanham Realmente o canal do Tio John Tá bom? Então é isso aí, galera O Playstation tá aqui Faz parte da minha coleção É um videogame Que eu gosto bastante Pra mim É um dos melhores videogames De todos os tempos Não há como dizer Diferente Foi ele Começou a série Resident Evil Silent Hill Grand Turismo Não tem o que falar São séries fantásticas Se a gente for aqui Ficar falando das séries clássicas Que nasceram no Playstation O vídeo vai ter umas 5 horas De duração E a gente não vai falar de tudo Então basta te resumir isso É pra mim um dos melhores videogames De todos os tempos Eu gosto muito dele Vira e mexe Eu tô jogando E gosto de jogar os joguinhos De luta dele Com meus amigos Quando é possível Quando tem amigos pra jogar Mas é muito bacana Eu gosto muito dele Tá aqui na minha coleção O Playstation 1 E logo na sequência Temos aí O videogame que sucedeu O mega sucesso Do Playstation 1 Que foi o Playstation 2 Bom, esse aqui é o modelo Slim Vocês conhecem, né? É um modelo fininho Eu tive também aquele modelo grandão Mas aquele modelo grandão Apesar dele ser bom Tendo suporte pra HD, né? E ser mais robusto e tudo Mas era um videogame Que me deu muita dor de cabeça Na época Eu lembro que Ele dava problema constantemente Principalmente no canhão dele Então é um videogame que Cara, acho que por nostalgia É até legal você ter na sua coleção Mas se você ficar jogando ele direto Ele apresenta muitos problemas Eu sei porque eu tive um na minha loja E dava constantemente problema Coisa que já não aconteceu tanto No Playstation fininho, no fim Basicamente o problema do Slim É o superaquecimento Você tem que manter ele em um local arejado Pra ele ventilar legal Que você não vai ter muito problema com ele não É um videogame que suporta também HD externo, né? Pela entrada USB Tem todo um procedimento pra fazer isso Não é difícil achar pela internet Nem no YouTube Se vocês quiserem depois pesquisam sobre isso O meu não tem No caso, eu não tenho Mas ele tá aqui inteirinho Bonitão É também pra mim Um dos melhores videogames De todos os tempos também Com certeza ele Deu sequência ao legado Que foi iniciado com o Playstation 1 E foi melhorando tudo Que era bom no Playstation 1 Ele melhorou demais, né? Então nesse videogame A gente viu muitas séries Que nasceram no Playstation Que foram consagradas no Playstation 2 E outras novas que apareceram Como God of War, né? E tantas outras aí Mas tivemos também séries Que nasceram no Playstation 1 E foram melhoradas nele Como Metal Gear Solid 2 É o próprio Gran Turismo Entre tantas outras, né? É difícil até enumerar A quantidade de séries Que nasceram no Playstation 1 E que foram aperfeiçoadas Melhoradas Gavaram versões melhores ainda E tornaram status de culto no Playstation 2 Eu lembro também Quando saiu o GTA, né? O Vice City, né? O Playstation 2 Cara, foi uma coca e luxo Foi uma sensação, né? Todo mundo só queria saber dele Eu lembro que quando eu tinha Minha lojinha de videogame Era o jogo que a galera mais pedia O GTA Vice City Ele tinha uma trilha sonora sensacional Já começava tocando Michael Jackson No começo Já a primeira música que tocava Quando entrava no carro E o pessoal adorava, cara O pessoal adorava Que lance de roubar carro Bater nos outros Fazer todo aquele caos Que nenhum outro jogo Permitia até então você fazer Só em GTA A gente conseguiu fazer aquilo Ser realmente um ladrão Dentro de um jogo de videogame E foi muito fantástico A galera do E depois quando saiu o GTA San Andreas Então foi um Foi uma coisa de louco, né? Você sabe Você conhece GTA San Andreas, né? É um jogo espetacular, né? Um jogo que a galera adora Que a galera ama E guarda muito carinho até hoje O pessoal adora Memeis que envolvem GTA Inclusive na minha página No Facebook O pessoal adora Quando eu boto Algum memezinho engraçado Sobre GTA, cara O pessoal dá muitas curtidas lá E realmente é engraçado Porque a gente lembra, né? De todas aquelas brincadeiras Aquelas piadas que tem, né? Sobre as coisas que acontecem No GTA, no jogo mesmo Porque a maioria Que já jogou GTA Já passou por ela Já passou por alguma situação Engraçada no GTA E é muito legal Um outro jogo Que fez muito sucesso No Playstation 2 Foi o Resident Evil 4, né? Esse não precisa nem falar, né? Esse é provavelmente O jogo favorito De qualquer um Que teve no Playstation 2 Eu joguei demais E apesar desse jogo Não ser o original Do Playstation 2 Ele na verdade Nasceu no GameCube Da Nintendo A versão do Play 2 Foi a que fez mais sucesso E que a galera mais jogou Talvez pela base instalada Do Play 2 ser maior Do que a do GameCube, né? Muito mais gente Conheceu a versão Do Playstation 2 Que é uma versão Eu posso te dizer com certeza Excelente em todos os aspectos Muito boa Tecnicamente Ela é um pouco inferior A do GameCube É verdade Mas nada que estrague A experiência É um jogo sensacional Vale muito a pena E é tão bom Que ele vive de mestre Está sendo remasterizado de novo Para as novas consoles Que vão saindo Já foi remasterizado Na geração seguinte Do Xbox 360 no Play 3 E depois já foi remasterizado De novo No Xbox One e no Play 4 E quando sair novos videogames Com certeza vai ser remasterizado De novo Não tem jeito É um jogo muito bom A galera ama E sempre vai estar presente Nas nossas vidas Assim como o Play 2 Que é um excelente console Ele tem excelentes jogos de luta São muitos jogos de luta É difícil até enumerar Tem jogos exclusivos dele Tem a série Onimusha Que é espetacular O que falar de Onimusha Principalmente Onimusha 3 Que tem até a presença do Jean Reno Aquele ator francês Um jogo espetacular Vale muito a pena Outro jogo que nasceu no Play 2 Foi o Devil May Cry Que ele nasceria como um spin-off Da série Resident Evil Mas acabou que o jogo ficou tão diferente Que acabou virando O que a gente conheceu depois Como Devil May Cry Um jogo espetacular De Hacking Slash Que é inacreditável Até hoje E claro Como eu já falei antes O God of War 1 e 2 Que apareceu também no Playstation Cara São dois jogos Obrigatórios Se você gosta de videogame Talvez os dois melhores jogos De Playstation Para a maioria das pessoas Jogos espetaculares Com gráficos inimagináveis De serem possíveis Estarem rodando no Playstation 2 Você fica olhando aqui E fica pensando Caralho Como é que isso está rodando No Playstation 2 Isso é inacreditável E é mesmo O jogo é de um capricho Inimaginável É de diversão pura Hacking Slash do bom Música absurda É um jogaço mesmo Cara Então por todos esses fatores O Playstation 2 também Para mim É um dos melhores videogames De todos os tempos também Pela sua quantidade de jogos Quantidade de jogos bons São muitos jogos bons Tanto o Playstation 1 Quanto o Playstation 2 Tem muito jogo bom Claro Como ele tem muito jogo Claro Ele tem muito jogo ruim também Mas ele tem uma quantidade De jogos bons Muito alta Tanto o Playstation 1 Quanto o Playstation 2 Então por isso Eles valem muito a pena Até o dia de hoje São videogames que valem muito a pena Se você não pode ter um consolezinho desse Joga no seu emulador Hoje em dia Temos emuladores muito bons Claro Depende da sua máquina Do seu computador Que conseguem rodar muito bem Em jogos de Playstation 2 Inacreditável Então se você não tem No Playstation 2 Apesar de que hoje em dia Não é tão caro ter E a pirataria para ele É muito fácil É bem barata Então fica aí a dica também Se a pessoa Quiser jogar no console real Também Uma dica É desboquear ele Baixar a ISO E jogar No próprio console Mas se não der Parceiro Vai no emulador mesmo Baixa a ISO E joga no seu emulador O importante é jogar É estar jogando Se relembrando Os grandes jogos Desse console Que é um console Excelente Outro Da minha família Playstation Que eu tenho Aqui na minha coleção Que eu adoro Eu adoro esse console É o PSP Você conhece Esse modelinho aqui? Bom Esse aqui Especificamente É o PSP Go É o modelo Go É um PSP Que saiu Um modelo diferente De PSP Um pouco menor Com Esse deslizamento Aqui para abrir e fechar A tecla do controle A parte dos controles E a tela E é muito incrível É um console espetacular Essa versão Ele já vem com 16GB De memória interna Ela aceita cartão De memória M2 Então você pode botar Um cartão de memória De 16GB Se soma a memória interna Você vai ter 32GB Para botar de jogo aqui Ele tem um inconveniente Que ele não tem A entrada Para os discos de PSP Para o jogo de PSP Você não consegue jogar Os discos Do jogo de PSP Ele tem esse inconveniente Você só consegue jogar Jogos digitais ISOs Baixados pela internet Ou pela rede da PSN Que infelizmente Pelo que me consta Já não funciona mais A rede online dele Então você não consegue Mais baixar Os jogos de PSP Pela Pela rede oficial da Sony Resta a gente Baixar apenas pela internet Entupir ele de ISO E jogar Esse videogame Para mim É o melhor Videogame portátil De todos os tempos Simplesmente isso Claro Muita gente ama Nintendo DS Game Boy Advance Mas cara Eu para mim Particularmente Eu acho esse aqui O melhor Portátil De todos os tempos Por que? Primeiro pelo custo-benefício Ele é um videogame Relativamente barato E Cara O lance de você Poder jogar Você mesmo Fazer o seu desbloqueio dele E libera ele Para jogar as ISOs nele Cara É sensacional Eu lembro que até o ano passado Eu jogava Quando a rede funcionava Dele online Eu chegava a jogar O Moto Storm E outros jogos Online com ele Lembro que eu consegui Até o ano passado Mas de uns tempos para cá Ela foi cortada Essa rede E não funciona mais Então resta a gente Apenas Como eu falei Baixar as suas ISOs Seus jogos E jogar direto nele Ele tem uma interface Muito parecida Com a do Playstation 3 Muito parecida Com a do Playstation 4 Também Não sei se vai dar Para vocês ver Mas É um aparelho sensacional Eu já deixo ele preparado Para mim Os meus gostos Os meus jogos favoritos Já estão aqui Sempre que eu posso Eu dou uma jogadinha nele Ele aceita emuladores Posso jogar Jogos da placa CPS 2 CPS 1 Neo Geo E outros ainda Mais antigos Para jogar nele Diretamente nele Além de jogar Playstation 1 Todos eles Sem nenhum problema E rodam muito bem É um portátil E eu recomendo Essa versão Go O pessoal não gosta muito Principalmente para colecionador Justamente porque Ela não tem entrada Do CDzinho Para você jogar Os jogos originais Mas caso você não ligue Para isso É uma excelente opção Ele é pequenininho Cabe no bolso Não incomoda E é muito bom De jogar Para mim É o melhor portátil Que já foi feito Eu já estive em Game Boy Game Boy Advance Já joguei no DS Mas na minha opinião O PSP ainda é o campeão Para mim Tem jogos incríveis Como tem 2 God of War Ele tem Gran Turismo Ele tem Metal Gear Ele tem jogos sensacionais Jogos muito bons Tem dois GTAs para ele GTA Vice City Stories E GTA Liberty City Stories Tem Godfather Tem aquele The Warriors Cara Tem jogos incríveis Para esse bichinho aqui E os gráficos dele São excelentes Você dá o exemplo também Se você pega um jogo Para ele Tipo Dante's Inferno Que tem versão para ele Dante's Inferno Inferno de Dante Que saiu para o Xbox 360 E Play 3 Tem versão para ele E o gráfico é excepcional Tu olha assim Caraca Como é que pode O PSP rodando aquilo Outro jogo Que tem um gráfico Espetacular dele É o The Third Birthday Que é o terceiro jogo Da série Parasite Evil Que é muito bom Da Square O gráfico dele É espetacular Aquilo ali Tranquilamente Poderia ser lançado Nos videogames mais modernos Dando uma lavadinha No gráfico E ficaria Espetacular O jogo é lindo É um lindo dele Muito bom Entre outros Tantos outros jogos Bons que temos para ele Inclusive ele tem Fighter Zero 3 Também para quem gosta De jogo de luta E é provavelmente A melhor versão Do Fighter Zero 3 Que saiu Tem quatro personagens Novos Dois exclusivos Cara Absurdo Muitos modos de jogo Muito bom Se você tiver dois PSP Seu amigo tiver um PSP também Aí você pode usar A rede Bluetooth dele É só ativar a rede Bluetooth dele E você pode jogar Contra o seu amigo Um jogo como o Street Fighter Cada um no seu próprio PSP E os dois jogando junto Muito bom Sensacional É um consolezinho Que eu adoro Que eu amo Esse console aqui Muito bacana Me divirto bastante Tá sempre comigo Levo sempre ele comigo E gosto demais dele Cara É o PSP Recomendo demais Se você ainda não conhece Esse modelinho Boa aqui Eu me apaixonei por ele Desde a primeira vez Que eu o vi E gosto demais dele Bom Pra encerrar A lista de consoles Não poderia faltar O Playstation 3 Ah Esse aqui Você conhece esse console? É o terceiro Modelo de Playstation Que saiu O Playstation 3 Terceira geração De consoles Playstation Que saiu Esse modelo aqui Já é um modelo Mais fino Um pouquinho mais fino E É um videogame Espetacular também Eu demorei muito A pegar O Playstation 3 Porque eu tinha um Xbox 360 E Estava satisfeito com ele Mas apareceu Uma oportunidadezinha Pra pegar um Playstation 3 barato Comprei de um amigo meu O Jefferson Ele me vendeu Por um preço muito em conta Então eu não pude perder Essa oportunidade E comprei também Pra fazer parte Da minha coleção É um videogame Espetacular E um dos jogos Que Me estimularam A pegar ele Foi um jogo Que eu vi Desde a primeira vez Que eu vi E eu gostei demais Que foi esse jogo aqui The Last of Us Esse foi o jogo Que me fez Comprar o Playstation Cara É um jogo Espetacular Ele tem uma história Fantástica Se você não conhece Cara Corre atrás Porque É um dos melhores jogos Que já apareceram Num console Playstation É É um jogo muito bom Ele tem uma história Cativante Cara Um roteiro de filme E Um final né Bem bacana também Vale muito a pena Conhecer É um jogo Que eu vi Quando a primeira vez Que eu vi Um amigo meu Trouxe O Rian Ele trouxe O Playstation Dele aqui em casa Uma vez Que a gente jogar E eu fiquei apaixonado Por esse jogo Eu adorei ele Eu vi aquela cena Inicial Do pai Do Joe Fugindo com a Filha dele Durante um apocalipse Zumbi E ela morre Dando spoiler Porque isso já acontece Tudo no comecinho Do jogo mesmo Ela morre Ali nos braços Dele O que devo fazer Papai E o tio Tommy Deixa você Num lugar seguro E volto pra pegar ele Tá Senhor Tem uma garotinha Mas Sim senhor Olha amigo Passamos pelo inferno Só precisamos Oh merda Por favor Não Ah não Sarah Ok Mexe as mãos Querida Eu sei Querida Eu sei Escuta Eu sei Que isso dói Você vai ficar bem Fica comigo Tá Eu vou pegar você Eu sei Querida Eu sei Que dói Vamos Querida Por favor Eu sei Querida Eu sei Sarah Querida Não faz isso Comigo Querida Não faz isso Comigo Vamos Não 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 Por favor Pô cara Aquilo ali é emocionante Aquilo emociona qualquer um É um jogo realmente incrível E vale muito a pena Se você não conhece Eu já virei ele Muito legal Recomendo demais Tem aqui minha cópia Original dele E é um dos jogos Que eu mais gosto Do Playstation É o jogo que me fez Comprar o Playstation Foi ele Na verdade Já conhecia outro jogo No Playstation Mas nenhum Tinha me feito Assim ainda Falar assim Pô cara Você tem que comprar O Playstation Para jogar isso Não beleza Depois na frente Eu jogo Quando eu vi esse jogo Eu não tive dúvida Eu tenho que ter O Playstation 3 E é um jogo Que eu gosto Gosto muito Faz parte da minha coleção Cara Eu esqueci de mostrar Tá aqui do meu lado Mas eu esqueci de mostrar Essa aqui não é do Playstation 3 É do Playstation 2 É a guitarra Do Guitar Hero Pra jogar Do Guitar Hero No Rock Band Ela funciona no Playstation 2 Eu tenho a guitarra Do Xbox 360 também E também tem a do Playstation 2 De vez em quando A gente dá uma Uma dedilhada nela Aqui também Que eu gosto muito É uma série que eu adoro Guitar Hero Rock Band E tem a guitarrinha aí também Que fez muito sucesso Acredito que muita gente conhece Muita gente jogou com ela No Playstation 2 Também Foi onde a série nasceu E eu virei fã Dessa série Guitar Hero Desde a primeira vez Que eu vi esse jogo Porque eu sou fã de rock Eu gosto muito de rock Red Metal E quando eu vi Um jogo de videogame Onde você podia tocar a guitarra Com vários clássicos Que eu amo Que eu adoro ouvir Que louco Aquilo é o jogo da minha vida Ele e o Rock Band São dois jogos musicais Sensacionais Uma pena que eu não consigo Fazer gameplay deles Pro Youtube Por causa dos direitos autorais Porque eles tratam De músicas reais Músicas verdadeiras E o Youtube Ele simplesmente Ele barra Você não consegue nem enviar É nem questão Que eu não consiga monetizar um vídeo Eu não consegui enviar Ele bloqueia Você tenta enviar um vídeo desse E ele bloqueia Ele aparece no final Dizendo que Esse vídeo não pode ser publicado Por causa das leis autorais No seu país Então é uma pena Eu queria muito Fazer mais gameplay Mesmo que eu não Fosse monetizado os vídeos Só pra vocês verem também Eu tocando Que é um jogo Que eu gosto pra caramba Uma pena Mas tá aqui A guitarrinha também Do Playstation Que eu também tenho Mas continuando aqui Eu queria mostrar pra vocês A minha pequena coleção De jogos Do Playstation 3 Que eu tava mostrando Eu mostrei The Last of Us Mas eu tenho mais Alguns outros jogos aqui Do Playstation 3 Alguns grandes jogos Temos aqui O Killzone Collection Essa versão Eu gostei muito deles Se não me engano O Killzone 3 Tá dublado Muito bom Uma série excelente Ótima história Muita ação É uma mistura Meio que de ralo Com Call of Duty Então não tem erro Se você gosta de tiro Com certeza vai gostar Tá bom? Tá aqui Que é um grande jogo Que o Killzone Collection Do Playstation 3 Grand Turismo 6 É, eu também tenho É um jogo Que foi lançado agora Vocês estão vendo aí Me portando por aí Pelo YouTube Já está saindo aí O Grand Turismo 7 Que aliás eu já vi Na casa do meu amigo O Eduardo É um jogo espetacular Gráfico lindo E tudo aquilo Que você espera De Grand Turismo Muitos carros Gráficos incríveis E tudo aquilo Que você já conhece Da série Da qualidade da série Eu tenho Grand Turismo 6 Que é o do Playstation 3 Que é um jogo Espetacular também Gosto muito desse jogo Também É um jogo incrível Também com gráficos incríveis Diversão no ponto E aquilo É Grand Turismo Porque ele não se afasta O bom do Grand Turismo É o lado bom E o lado ruim Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Ele não se afasta Da série clássica No sentido da jogabilidade Então tem gente que gosta Tem gente que não gosta Ele permanece mesmo Com aquela jogabilidade Eu gosto Eu acho legal Manter esse feeling Dos jogos antigos da série Preservando aquilo Que é legal Trazendo coisas novas Trazendo novidades Mas mantendo Todo o feeling da série E é um jogo incrível também Também Ainda pretendo virar Ele no começo ao fim Apesar de ser um jogo gigantesco Um jogo enorme Mas quem sabe Ainda consigo terminar De um jeito É um jogo incrível Muito bom também Grand Turismo 6 Recomendo Metal Gear Solid Collection Esse daqui É imperdível Desde a primeira vez Que eu vi também É a coletânea Em dois DVDs Em dois burrays Aliás Da série Metal Gear Ele tem jogos Desde o NSX Desde a versão Do NSX Do NES Dos primeirinhos E passa E passa pela versão Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid Todos os jogos da série Você vai ter aqui Além É claro Metal Gear Solid 4 Que é um icônico jogo Inclusive já vi tudo Na casa do meu amigo Jô Soares Ele me fez questão De me mostrar Quando ele comprou Esse jogo Ele mostrou Esse jogo Do começo ao fim Metal Gear Solid 4 Que é incrível Lembro da luta final Dele lá Incrível Um jogo espetacular Metal Gear Não precisa nem dizer É um jogo espetacular Eu gosto muito De Street Fighter 5 Mas se você comparar Street Fighter 5 Com o Street Fighter 4 Você vai ver Que o Street Fighter 4 Ele ainda tem mais Conteúdo Que o Street Fighter 5 Questão de gosto Também Mas Particularmente Eu gostei mais Dos Street Fighter 4 Esse arcade Edition Ultra Street Fighter 4 Pra mim É a versão definitiva Dele E tá aqui Eu tenho no meu Playstation 3 E gosto muito Tá na minha coleção O outro jogo Que a galera Foi indicação De alguns amigos Falaram que Era muito bom É o Revue Rain Revue Rain Um jogo aí De Cinemático O pessoal gosta muito Falava muito dele Eu tenho dublagem Um pouco Guerra de Portugal Os gráficos dele São lindos A história é ótima Mas eu achei A ser gameplay Um pouco fraca Desse jogo Não falando mal Mas Ele é Bem no estilo Daqueles jogos Tipo Fahrenheit Jogos assim Mais cinemáticos All The Walking Dead Então De gameplay Eu não achei Tão interessante Mas Gráfico Visual História É um jogo Espetacular mesmo Heavy Rain Do Playstation Tá aqui na minha coleção Ainda não virei ele Mas vou virar Brevemente Beyond Two Souls Esse é espetacular Esse é espetacular também Vai na mesma pegada Do Revue Rain Tem Tem atores de Hollywood Tem a Ellen Page E o William Dafoe No elenco do jogo Eles tiveram A captura de movimento Dos atores Eles fazem a dublagem Na versão original Do jogo É um jogo que tem Uma história espetacular também Tem dublagem Português do Brasil Cara De história Gráfico e som Não há o que dizer É um jogo riquíssimo Nesses aspectos Mas também Assim como o Heavy Rain Eu também achei Assim A gameplay Não tão legal Quanto eu gostaria Eu gosto mais de jogos Onde você tem Mais liberdade de ação Como Resident Evil Silent Hill Jogos assim Eu prefiro jogos assim Mas não é ruim De maneira nenhuma É só questão de encosto mesmo Mas tá aqui Faz parte da minha coleção Eu comecei a jogar ele Mas ainda falta terminar É um jogo bem bacana também A série Encarted Também não poderia faltar Na minha coleção de jogos Do Playstation Aqui eu tenho Versão física É o Encarted 1 E o Encarted 2 Mas eu tenho também Encarted 3 Em versão digital No console Na minha conta da PSN E eles são Jogos sensacionais São dois jogos Que eu conheci E que adoro Esse sim Esse tem gameplay De sobra É o tipo de jogo Que eu gosto É o tipo de jogo Que tem ação Do começo ao fim É um Tomb Raider Uma espécie de Tomb Raider A inspiração É o Tomb Raider E o Indiana Jones Todinho São jogos incríveis Vale muito a pena Não é difícil Ele tem quebra-cabeças Bem fáceis até Eu cheguei ao final Do primeiro Ancarta Tá faltando virar o segundo Vou virar o segundo E depois vou virar o terceiro Também São jogos muito bons Gostei demais Dessa série E recomendo demais Se você tem um Playstation 3 Um dos melhores jogos Que eu conheço Do Playstation Assim como Last of Us A série Encarted God of War 3 Esse também é um dos melhores jogos Do Playstation Assim como eram Também na versão Do Playstation 2 God of War 1 e 2 Dois jogos incríveis Que tiveram o desfecho Da trilogia Nesse jogo aqui Pois tivemos também O God of War Ascension Que mostra uma outra história Mas a conclusão da série Seria no God of War 3 É um jogo incrível Tem gráficos espetaculares Ação a dar com pau Gráficos inimagináveis Som absurdo Gameplay a dar com pau Isso aqui é absurdo É um jogaço Se você gosta de jogo de ação Obrigatoriamente Você deve gostar De God of War É um jogo incrível Vale muito a pena E pra fechar também Não poderia faltar É a coletânea Dos jogos God of War 1 e 2 Para o Playstation 3 Que foi relançada Uma versão remasterizada Dos jogos do Playstation 2 Trazendo gráficos ainda melhores Melhorados Em cima do Playstation 2 Tudo num pacote só Quer dizer É um jogo que vale muito a pena Eu estava muito afim dele Peguei ele também Pra completar minha coleção Tá faltando o Ascension ainda Mas depois eu pego ele Não tá tão caro Depois eu vou pegar também Pra completar A coleção God of War E tem também um CD Que saiu com a coletânea Dos dois jogos do PSP Também pro Playstation 3 Não sei se eu pegaria esse Porque já tem o PSP Não sei se eu pegaria também Mas como eu peguei esse aqui Do God of War Do Playstation 2 De repente quem sabe Até pego Bom galera Esse aí foi só pra mostrar Um pouquinho Compartilhar um pouquinho Com vocês da minha coleção De consoles Playstation Eu ainda não tenho O Playstation 4 Mas eu pretendo ter ainda Tá bom? Porque se esse ano Agora que entrar Eu consigo separar Alguma coisa Juntar um dinheirinho E pegar o Playstation 4 Eu acho que agora É o melhor momento Pra poder pegar o Playstation 4 Ele já tem bastante Jogo bacana Ele tem muito jogo Interessante nesse momento E eu acredito Eu vejo que agora É o melhor momento Pra ter o Playstation 4 Um dos jogos que eu estava esperando Era o Gran Turismo 7 Saiu ele agora Um outro jogo que eu estava Esperando sair também Ano passado Foi o The Last Guardian E temos outros jogos Que virão por aí também Estão perto de sair Perto entre aspas Na verdade a gente não sabe Quando vão sair Mas já estão prometidos Que é o God of War 4 O novo God of War Last of Us 2 também Talvez demore um pouquinho Mas já está em vista De sair Já está a caminho De sair Já está em produção E outros aí Quer dizer O legado do Playstation Continua Ele continua fazendo Bastante sucesso E eu pretendo pegar Também o Playstation 4 Pra completar A minha coleçãozinha De consoles Playstation Também Porque é também Um console Que eu gosto Também pra caramba Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe o seu like Se você não está inscrito No canal Gostou do conteúdo Se inscreva E deixe aí nos comentários Suas opiniões Se eu falei alguma besteira Se eu esqueci De algum detalhe importante Sobre os Playstation Se eu falei alguma coisa equivocada Deixe aí nos comentários Pra gente poder Trocar aquela ideia básica Tá bom Galera Agradeço que assistiu até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON